TÍTULO X. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS. CAPÍTULO I. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS. Artigo 431. O dia 28 de outubro, será consagrado ao servidor público municipal. Artigo 432. O disposto neste Estatuto para os servidores do Poder Executivo aplica-se, observada a independência de poderes e a legislação vigente, a equivalências das autoridades, aos servidores do Poder Legislativo Municipal. § 1º. Tendo em vista a escassez na demanda, e a economia de recursos, o Poder Legislativo poderá delegar ao órgão responsável pela saúde e segurança do trabalho da administração direta do Poder Executivo às perícias, o acompanhamento das licenças relativas à saúde, e, as demandas relativas às juntas médicas, e à psicológica, na forma que estipular a avença específica a ser formada mediante interesse dos dois poderes, com a devida contrapartida financeira destinada à cobertura dos custos operacionais. § 2º. O disposto no TÍTULO IX, observada a equivalência das autoridades nominadas para o Poder Executivo, Aplica-se integralmente aos servidores do Poder Legislativo. Artigo 433. Contar-se-ão por dias corridos, os prazos previstos neste Estatuto, que se iniciam sempre em dias, em que haja expediente administrativo na Prefeitura, ou na Câmara Municipal de Hortolândia. Parágrafo único. Na contagem dos prazos, salvo disposições em contrário, excluir-se-á. O dia do começo, e incluir-se-á. O do vencimento que se cair em feriado, sábado, domingo ou ponto facultativo, o prazo considerar-se-á. Prorrogado até o primeiro dia útil subsequente. Artigo 434. São isentos de pagamentos, requerimentos, certidões e outros papéis, que na ordem administrativa interessarem a qualidade de servidor público municipal, ativo ou inativo. Artigo 435. Por motivo de convicção filosófica, religiosa ou política, nenhum servidor poderá ser privado de qualquer de seus direitos, ou sofrer alteração em sua atividade funcional. Parágrafo único. É vedado exigir atestado de ideologia como condição para posse ou exercício do cargo ou função pública. Artigo 436. Nenhum servidor poderá ser removido exemplo ofício no período de três meses anteriores e três meses posteriores às eleições de âmbito municipal. Capítulo II. Das disposições transitórias. Artigo 437. Os chefes de cada poder expedirão, no âmbito de sua competência, a regulamentação necessária à perfeita execução deste Estatuto, observados os princípios gerais neles consignados, e de conformidade com as exigências, possibilidades e recursos do Município. Parágrafo único. Artigo 438. As disposições da presente lei relativas à avaliação do estágio probatório, aplicam-se aos servidores, que ingressarem após a data da sua vigência, mantendo-se o rito da legislação pretérita para os procedimentos instaurados sob sua égide. Artigo 439. As gratificações, as vantagens pecuniárias, e as licenças previstas nesta lei, e, dependentes de regulamentação posterior, quando preexistentes com outro regramento, seguirão obedecendo ao disposto na legislação pretérita até que, editada a regulamentação delas, passe a vigorar integralmente o disposto nesta lei. Artigo 440. Os dispositivos previstos nos títulos IV, V e VI, desta lei, destinados ao magistério, à guarda municipal, aos procuradores e aos profissionais de saúde, e dependentes de regulamentação posterior, quando preexistentes com outro regramento, seguirão obedecendo ao disposto na legislação pretérita, até que, editada a regulamentação das mesmas, passe a vigorar integralmente o disposto nesta lei. Artigo 540. Artigo 540. O adicional de trabalho de natureza especial, devido aos ocupantes de cargo vinculados à guarda municipal de Hortolândia, deverá ser absorvido pelo novo vencimento base, na forma que disciplinar a lei que tratar da carreira dos servidores públicos municipais. Artigo 540. Artigo 540. As disposições contidas no título IX, da presente lei aplicam-se aos procedimentos disciplinares instaurados após a data da sua vigência, mantendo-se o rito da legislação pretérita para os processos e procedimentos instaurados sob sua égide. Artigo 442. Este estatuto entra em vigor na data de sua publicação, revogada à Lei Municipal nº TRE 100 Circunflexo S94, de 30 de abril de 1996.